Estou já querendo matar a saudade dessa vinheta, Marcelo, por isso que eu pedi para você. E olha só, as forças de segurança se reuniram hoje pela manhã e concederam entrevista coletiva para avaliar o maior São João do Mundo. A gente já tinha trazido aqui no ITN a informação preliminar do balanço positivo da festa e hoje foram apresentados todos os detalhes dessa avaliação. Durante a entrevista coletiva, representantes das forças de segurança da Paraíba apresentaram os resultados da Operação São João e do trabalho feito durante o maior São João do Mundo em Campina Grande. De acordo com o levantamento da Polícia Militar, no mês de junho desse ano, houve uma queda de 67% nos crimes violentos, letais e intencionais, quando comparado ao mesmo período do ano passado em cidades que realizaram festividades juninas. A exemplo de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Bananeiras. Na ocasião, foi apresentado ainda o aparato utilizado pela Polícia Militar no Parque do Povo. Neste período, a PM realizou 4.739 abordagens no Parque do Povo, 156 apreensões de drogas e 47 adultos foram presos, sendo 17 através da tecnologia de reconhecimento facial, que foi a grande aliada das forças de segurança nesta edição da festa. A tecnologia é um grande aliado da segurança pública, mas eu digo que o fator determinante foi a determinação das polícias, o empenho, o entusiasmo com quem veio trabalhar aqui em Campina, para garantir o sucesso da festividade. A Polícia Civil também apresentou a estatística da festa. Foram registrados 271 boletins de ocorrência, a maioria, ou seja, 211 por furto de telefone celular e 29 por furtos de uma maneira geral, no Parque do Povo. Durante os 31 dias de festa, a Polícia Civil registrou 333 procedimentos, entre prisões em flagrante, mandados de prisão e boletins de ocorrência. E o crime de maior incidência foi o de furtos, com 94%, seguido de tráfico de drogas 3% e roubo 1%. Já o Corpo de Bombeiros apresentou o plano de atuação da corporação, detalhando todo o trabalho que foi realizado, desde a aprovação do projeto técnico para instalação e ocupação do Parque do Povo, até o controle de fluxo no local, que recebeu uma média de 2 milhões de pessoas durante todo o evento. Redução de crimes violentos e detalhes intencionais, de crimes contra o patrimônio, é importante registrar que relacionado às festividades de São João, a gente não teve nenhum evento, nenhuma morte relacionada, graças a Deus, nem Campina Grande, nenhuma parte do Estado.